Aí, aí, saiu um peixão aqui na saideira Botei aqui, ó, tapou na volta Fui no peixão, ó, tá bom que ele vai subir aqui Eu não acreditei, rapaz, pensei, eu digo, é com o vento E aí Prendeu Prendeu Que coisa, rapaz Tira a perzinha de pai Mas ele tá puxando pro sul um pouquinho Um roletezinho Travei É, o olho de boi fuleiro Ele que mano de que, ué Olha ele aí, galera Olha, meu, gente Beleza Que dia, olha Pelo que pareça, o que eu peguei ele durante o dia Eu peguei sempre à noite Esse aqui é o olho de boi Fuleiro esse É, agora podemos pegar o fuleiro, né Olha aí Peguei com a Lula Botei uma Lula, me deu uma sardinha Agora ele foi que ele saiu Que bonito Que era aí, mano Comenta aí, galera Vocês aí, igual foi A cozinha pegou A gente pegou aquele Quantos quilos foi, mano? De seis Desse que fez Se as queira Nove quilos Sei lá Não é nove, essas quilos Mas durante a noite Pegamos Valeu, galera Tamo junto É fixo O aneluzão pegou Tamo junto Valeu E aí